Mas hoje eu quero ver todo mundo cantar com muita alegria e com muita força Vamos cantar com a voz de um coração salveira Vamos cantar com a voz de um coração salveira A morte do Leonardo peça te servir um pouco de respeito Carinho eu tenho por vocês Maravilha salveira Vai começar salveira, vai começar salveira Alô tira, chega mais, chega mais Compositor, chega mais, chega mais Vamos sentir o calor do mal da galera Alô tira, maravilha, maravilha Tô, tira, é a academia do samba É o som do bem É o som do bem É o som do bem Beleza Solta o bicho, joga Solta o bicho A loucumidade Canta 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 Salveira No swing, no swing, no swing Jogar Todo mundo dá uma prazer Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Música Música Senhor do povo Represento uma nação Nada importa Nessa praia religião Acima do bem e do mal Só salgueiro até morrer Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Você vai ver, resta-meral-tb Apesar para a sala de volta, essa praia religião Acima do bem e do mal, só salgueiro até morrer Você vai ver, resta-meral-tb Você vai ver, resta-meral-tb Apesar para a sala de volta, essa praia religião É perreiro, perreiro é perreiro E no meu pai Vem carona, vem na boca do dia azul Vai se pegar, vai se pegar, vai se pegar Apesar para a sala de volta, essa praia religião Sentir e preparar o fogo do céu Apesar para a sala de volta, essa praia religião Apesar para a sala de volta, essa praia religião Apesar para a sala de volta, essa praia religião É melhor, é pior, diferente Pecado semelhante Pecado semelhante Enlouquecer O corpo e a mente No peito latente Me purificou Registrar o firmamento E ao teu lado Amor Para a sala de volta, esse é o seu cristal E aos seus celestiais Todo o inimigo Dos antigos caramais Que é a propaganda de saudade Nas grandíssimas brindades E o mundo quercionou O da minha boa do teu foio Todo o mundo abençoou Vai a celebração Meu sonho Meu sonho E um besito Me alavar Me derrou Graça para a sala de volta, CERVÊNIA Um, dois, 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 três, dois, dois, um, dois Terça, um, dois, três, dois, dois, três, um, dois Se tiver queimar o fogo do céu, não for pra mim, não for pra mim É doce, ó, 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 ó É melhor, é melhor, que ver esse? Pecado seria um grande prazer, entorquecer O corpo e a mente no beijo latente, ó, ó A ideia é que é diferente, recado seria, eu quero ver, eu enlouqueci. Uma minha mente, uma minha mente, que eu sou fiel, mesmo esperando o que vai dentro, e ao teu lado, lá vou eu. As raivas de seres celestiales, como o feminismo, os ativos já não mais, virá uma carta de saudade, da sua justiça da verdade, e o povo em todo o mundo, um toque a tudo, um amor, ou nos abençoou, a ex-militação, meu sonho, o seu destino, e carnaval, e guarda-me a sua vida, 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 É melhor, é melhor, é diferente Tretanto seria eu talvez se vá tender E vou ter se enmarco Entretanto é que sou eu tão bem É melhor, é melhor, é melhor Amado, amor, mas a vencer de serencheado Com o milímetro, com o milímetro Com o milímetro, com o milímetro Com o milímetro, com a vida de saudade Com a santíssima vida, com o milímetro O brasil do mundo acabou, quando vos abençoou A renda as meditações Resorio, desfilei e carnavalizou Com o milímetro, com o milímetro 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 Música Música